Eu estou no Afei Plastic 2015, no estande da BY Engenharia, uma empresa com mais de 26 anos de mercado, especialista em extrusão de plástico. Eu estou com o Marco, que é um dos diretores da empresa. Tudo bom, Marco? Tudo bem. É um prazer estar aqui com vocês. O estande está lindíssimo, super movimentado. Agora, vamos falar um pouco para a gente sobre a BY. Fala um pouco sobre a empresa. Ok. A BY Engenharia tem quase 27 anos. A gente iniciou com periféricos para extrusão e nós temos equipe treinada para venda, para assistência técnica, peças de reposição de várias empresas norte-americanas e europeias, que fabricam basicamente equipamentos pós-extrusão, linhas completas de extrusão para filme, chapa, tubos. Enfim, a gente está procurando trazer para o mercado uma tecnologia inovadora com redução de energia e a cada evento a gente traz uma novidade. Bom, eu sei realmente, a gente conversou mais cedo, você tem muita novidade. Agora, fala para a gente exatamente o que é que vocês trouxeram para o mercado em 2015. Ok. As novidades, basicamente, em relação à gala, que é uma representada nossa, uma das primeiras, desde 90 e 92, eles são fabricantes de linhas de granulação imersas em água. E há mais ou menos uns 10 anos, em função da dificuldade de a gente vender o produto pelos altos impostos de importação, a gente conseguiu um acordo de sessão de tecnologia e a gente fabrica parcialmente esses equipamentos no Brasil, proporcionando ao cliente final a possibilidade de compra via Finami. Então, esse é o nosso equipamento que, aqui no Brasil, agora trouxemos micro-pallets. Temos linhas de extrusão completas da Davis Standard, que é o maior fabricante de linhas de extrusão dos Estados Unidos. Temos a Nordson, fabricantes de bombas de engrenagem, cilindros bimetálicos e roscas, troca-telas. Temos também a EDI da Nordson, fabricantes de linhas de chapa, de filme, de coating. Temos a Plasmec italiana, fabricantes de misturadores. E a Thermo Fisher, é uma empresa norte-americana, fabricante de linhas de medição online, de filmes, webs, web coating. E, para finalizar, temos a SICA, é uma empresa italiana também, fabricantes de pós-estrim, pós-extrusão, para tubos, como embolsadeiras, cortadeiras, puxadores e etc. Ou seja, a BY tem tudo o que você precisa para a extrusão de plástico. Vamos fazer um convite agora, Marco, para que as pessoas entrem no seu site? Ok, será um super grande prazer vocês nos visitarem. A gente vai receber com muito carinho todas as solicitações. O e-mail que a gente normalmente dá para os visitantes é contato.byengenharia.com.br Ou o nosso site, onde vocês vão poder ver a gama de produtos, www.byengenharia.com.br E eu te faço um convite para você ficar conectado na TV Business, porque a gente tem muito mais para você.